Agora, gente, nós vamos partir para um artesanato sensacional, maravilhoso. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia! Olha aqui, gente, nós vamos aprender a fazer um escapulário. Um escapulário. Um escapulário. Isso. Mas é um escapulário que pode ficar na parede, é isso? Pode ser de parede, pode ser um enfeite de porta, na realidade, né? Esse aqui pode ser fiso em vermelho, pode ser natal. Existem vários modelos, né? Você pode montar assim, a seu critério. Ele pode pendurar na maçaneta da porta, ou mesmo na porta, se quiser, interno, externo. Não precisa ser vermelho, pode ser de outras cores, né? Existem várias estampas, várias coisas. E para o pessoal que está assistindo a gente, nós vamos passar agora a lista de materiais para você fazer esse escapulário. Você vai precisar de uma placa de MDF grande, decorada, não é? Isso. Duas placas, na verdade, duas placas de MDF pequenas também, decoradas, não é? Você precisa de um aplique da Sagrada Família, é isso? Olha que bonito, nós vamos mostrar tudo em detalhe para vocês. Além disso, um aplique de Nossa Senhora Aparecida, um aplique do Divino Espírito Santo, tinta PVA branca, está aí na tela, hein? Patina de cera, é isso? Ouro antigo, pincel macio, pincel de cerdas duras, um pompom, pérolas e fitas para decorar. Está tudo aí na sua tela, vou pedir para o pessoal deixar um pouquinho mais para quem está anotando. Às vezes, agora não precisa anotar, a gente tira uma foto do seu celular, da tela da televisão, que daqui a pouquinho você já consegue fazer na sua casa. Primeiro passo, Sandra, qual é? Bom, o primeiro passo é você passar a tinta PVA branca, né? Nas peças, que essas peças são de resina, pode ser de resina ou de gesso. Você não quer fazer com o tema católico, de Sagrada Família ou de Divino Espírito Santo? Existem outros acessórios que você também pode colocar. Eu fiz esse pensando no Natal, que a pessoa pode usar para a porta, né? Ótimo. Então, você vai dar uma de mão de PVA branca, eu já dei uma adiantada, né? Eu passei o PVA branco e aí eu não fiquei muito contente só com o PVA, eu passei uma tinta metálica branca, que ela dá um brilho também. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença na peça. Então, eu passei uma PVA metálica branca. Deixa eu mostrar para o pessoal em casa, que ele tem esse metálico. Ele tem um brilho metálico, isso. Vou até virar aqui, ó. Fica muito lindo isso. Olha aqui, ó, é diferente. É, fica muito bonito. Muito bom. E aí? Aí você aguarda a secagem e você pode começar a montagem. Eu vou montar numa fita vermelha, fiz um laço vermelho também, para combinar com o que está aqui. Isso aqui, você aguarda a secagem entre uma de mão e outra, respeita a secagem da tinta. Essa secagem demora? É, agora com o tempo do jeito que está, ela demora um pouquinho, mas você também pode acelerar com o secador de cabelo. Ah, legal. Essa dica é boa. É, algumas tintas, nem todas você pode, mas essas aqui você pode. Ok. Isso, estando tudo pronto, seco, a gente trabalha a pátina, que é um acabamento dourado, pátina cera. Ela pode ser usada com pincel de cerdas duras, porque para passar as tintas a gente usa sempre um macio. Ou você pode usar com o dedo. Eu gosto bastante porque ele dá um acabamento só onde eu quero. Olha isso, gente. Olha lá, você consegue ir passando detalhes pequenos, está vendo? Você vai pegando e vai passando o detalhe dourado só, está vendo que ele fica só nas voltinhas. Um contorno, mas nem todos, né? Isso, nem todos. Olha lá, você vai dando um acabamentozinho nele. Sabe o que parece que dá? A profundidade da peça. Isso, também. É isso? Olha lá. Muito bom. Aí você vai passando. Aqui eu falo que sim, passa pouco, que menos. Se você achar que é muito pouco, você passa mais, no caso, né? Eu vou passando de pouquinho. Se eu vejo que é muito pouco, eu reforço e passo um pouquinho a mais. Muito bem. Tá? Você vai dando acabamento. Tá. Deixa eu virar aqui para o pessoal de casa, só para ver onde a gente... Nós vamos parar o artesanato por aqui, já já nós vamos voltar. Terminamos assim. Olha só, a Pátina fez toda a diferença aí. Olha só o acabamento. Muito bom. Sandra, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Ah, vou partir aqui para a lancada da Sandra. Sandra, tem teletom. Sandra, não esquece. Não vou esquecer. Sábado agora. Sexta e sábado, nós paramos o nosso artesanato. Para quem chegou agora, nós estamos fazendo um escapulário maravilhoso. E a gente estava aqui pintando a Sagrada Família, né? Isso, e o Divino Espírito Santo. E o Divino Espírito Santo. Já está pintadinho, bonitinho. Isso, está tudo pronto. Já. Essa Pátina, né? Aguarda uma secagem. Depois você pode ilustrar com um pano de malha, uma camiseta, alguma coisa. Que ela dá um brilho também acima, né? Legal. Aí eu dei uma adiantada, né? Para secar e a gente poder erguer. A fita que eu trouxe, nós colocamos... É lógico que o acabamento seu vai ser bem acabadinho, pintadinho e tudo mais. Vai dar para esconder a fita, tá? Eu colei as peças na fita, coloquei um laço duplo, tá? Coloquei os acessórios, coloquei o pompom que a gente pediu na lista de material. Porque isso aqui compra tudo separadinho, né? Tudo separado. Você monta de acordo com o seu custo. Isso é muito interessante. Isso aqui é uma variedade... Essa linha de aplique é uma variedade imensa que você pode brincar, fazer do jeito que você quiser. Que nem eu te falei, tem flores, tem camafeu, tem várias figuras, né? Que você pode mudar na colocação. Esse aqui também existe vários, muitos modelos. Você pode pôr tudo de resina ou de gesso, não precisa ser um aplique mais pronto, né? É que a gente vai variando para não ficar todos muito iguais, né? A gente vai trabalhando. Ô Sandra, e uma dúvida que me ocorreu aqui agora. Vou pedir para eu mostrar um detalhe. Essa peça de EVA, ela está toda... MDF. Desculpa, de MDF. Ela está toda encapada. Isso aqui é um tecido. Isso, isso vem pronto de fábrica. Ah, já compra sim. Já compra sim. Isso. A variedade de estampas é muito grande. Existem as de Natal e as que não são de Natal também. Você pode trabalhar um floral. É que eu te falei, a variedade e o gosto. Eu fiz vermelho porque agora vem chegando o Natal, né? Tem tudo a ver, né? Fica um enfeite de porta totalmente diferente, foge do tradicional guirlanda e tudo mais. Mas você pode fazer de acordo com o gosto. Perfeito. Isso aqui tem de cores, assim, infinitas. Pode ser floral claro, escuro. Você pode fazer um presente, pode usar para você mesmo. Vender é bem lucrativo. Ah, eu ia chegar aí. É, bem lucrativo. Eu ia chegar aí, mas eu fiquei com uma outra dúvida. O pessoal de casa pode estar também. Que cola que você usou para colar? Então, como a gente aqui, o nosso tempo é bem curto, eu usei a cola instantânea. Mas se você não tem a instantânea e você tem um prazo de secagem, você consegue segurar para secar, você pode usar a cola branca também, sem problema nenhum. Aquela cola básica? Cola básica. Ah, ok. Aí usa uma cola de boa qualidade, sem problema nenhum. Sim, perfeito. É que para nós aqui, como é muito rápido, então a instantânea, ela é o ideal. Mas você pode usar, trabalhar com a cola branca sem problema nenhum. Quer dizer, isso aqui é uma grande terapia também, não é? Sim, também. Não é? Porque você solta a sua imaginação, pode colocar a criançada para brincar, para trabalhar junto ali. É muito facinho de fazer. Não é fácil? É muito facinho. Essa linha aqui é muito facinho de fazer. E é muito gostoso quando você aprende um artesanato desse, que não tem, assim, tem as suas regras, claro, para que fique pronto, para que fique bonito, mas que você possa criar em cima dela. E você pode, se aguardando o tempo de secagem da tinta, existem outros tipos de tinta que você pode trabalhar. Eu escolhi uma que é bem facinho de você fazer, que são duas cores básicas sem problema. Que nem aqui agora a gente cola. Ah, só para encerrar. Aqui, ó. É, aqui a gente vai colar. Por isso que eu te falei da instantânea, tá? Que é muito rápida. E aqui ela é instantânea, daqui a pouquinho eu volto para mostrar ela coladinha. Aí a gente ergue ele. Sim, pode. Muito bem. Ela vai colar. Pode colar. Põe aí, só para a gente finalizar aqui. Terminamos nessa etapa. Quando a gente voltar aqui para o cantinho da Sandra, nós já vamos mostrar pronto. Ok, Sandra? Aguenta aí, já volto. E olha. A gente, quando terminou aqui o nosso papo, antes da gente partir para os outros, nós estávamos colando aqui os itens. Isso. Cola instantânea. Cola instantânea. Mas pode ser a branca também. Pode ser a branca. Pode ser a branca também. Nós utilizamos a cola instantânea por conta do nosso tempo. Isso. Quer dizer, está tudo coladinho. Posso levantar? Pode. Ai, não vou passar vergonha. Não vai cair não, né? Não vai. Vamos ver aqui. Olha só. Ah, olha aqui, gente. E aqui você pode usar esse escapulário e colocar na porta da sua casa. Isso. Não é? Tem gente que coloca, tem gente que faz um menorzinho. Acho que só esse de cima e coloca em cima da porta, pelo lado de dentro. Pode pôr dois. E aí fica um escapulário de porta. Unidos pela fita, né? Ele ficaria dobradinho assim. Fica um por dentro e um por fora da porta. E sabe o que é também? Gente, é verdade. Às vezes você tem uma tia que é mais religiosa, um parente que é mais religioso. Um presente. Um presente. Dá o acabamento aí na sua casa. E é, deixa eu mostrar essa outra peça que você trouxe, já pronta, Sandra. Mostra aqui pra gente. Também é um escapulário, né? Escapulário. Esse você pode montar com pérolas, colocar numa assaneta da porta. Olha. Pode fazer com fitas também. Esse aqui usa muito com assim, ó, com esse arcozinho de pérolas, né? De pérolas. Que fica muito lindo, enriquece bastante o produto, né? E fica bem bonito pra você colocar também na porta. E aqui, olha só, você já comprou pronto, comprou, deu acabamento. Pintou, né? O divino nós pintamos, né? Pintou, isso. Com o mesmo processo do outro, igualzinho. Gente, é só soltar a imaginação. Nas lojas especializadas você encontra tudo. Isso, encontra tudo. Muito bem. A variedade é muito grande. Adorei, adorei, Sandra. Muito obrigado. Obrigada a você. Mais uma vez, tá bom? Obrigada a vocês pelo convite. Imagina.